Alô, alô de Moçambique, alô de Maputo, eu sou Ana Fernandes e participo na comunhão espírita cristã, que nós chamamos de SEC, eu faço trabalho de evangelização, pertence a uma equipa de quatro evangelizadoras, nós damos aulas de evangelização e nós temos as nossas turmas divididas em intervalos um pouquinho maiores, que talvez vocês estejam habituados, por sermos poucas, somos quatro, então uma fica com a turma dos dois aos quatro anos, que é a Catarina, a outra fica com a turma dos cinco aos nove, que é a Carla, eu fico com a turma dos nove aos 14 e depois dos 15 para cima fica com a Lavinha. Então, neste momento em que estamos com o Covid-19 e que não podemos ter as aulas presidenciais, nós estamos todas tentando mantermos em contato com os nossos alunos e garantindo que eles tenham esse atendimento e que, de alguma forma, a gente consiga continuar a fazer o trabalho de evangelização. Então, eu agora vou aqui partilhar o que eu tenho feito com os meus, né, que é de uma dos nove aos 14, mas na realidade eu tenho alunos nove, alunos dos onze aos quatorze e a forma que eu arranjei foi de fazer um grupo de WhatsApp e continuar a ajudar as aulas através dos grupos de WhatsApp. Então, nós fizemos a nossa primeira aula no sábado que passou e eu vou-vos explicar como é que ela aconteceu. Acredito que daqui para a frente a gente pode ir sempre melhorando, sendo mais criativa em formas de dar as aulas com o mesmo conteúdo, tornando as aulas mais interativas, mais criativas. Mas pronto, eu vou partilhar a minha experiência da primeira aula, que foi a aula do sábado passado. Eu comecei por mandar o índice, uma foto do índice do livro das músicas, que nós cantamos no centro no dia anterior e perguntamos quais são as músicas que eles estariam de cantar no dia seguinte da nossa aula. Então, eles escolheram, votaram em três músicas. Então, 15 minutos antes da aula começar, no dia seguinte, mandei uma mensagem e perguntaram, estão prontos? Lembrem-se de levar a caneta e um caderno de apontamentos. E eles responderam todos, estavam prontos, estavam à espera da aula. Então, nós começamos com a nossa aula, depois das duas boas-vindas, eu disse, Ok, então vamos lá cantar a primeira música, que o senhor escolhido, que era Obrigado, senhor. Então, um, dois, três. Ok, cada um vai cantar da sua casa. E depois, quase ao mesmo tempo, terminamos. Ok, já terminei, vamos à segunda. Ok, vamos à segunda. Então, assim, cantamos as três músicas que o senhor escolhido, ao mesmo tempo, cada um separados, mas juntos. Depois, então, fizemos a nossa oração de abertura. Eu fiz uma oração pequenina e mandei pelo Grava Voz. E depois mandei também uma oração que eu tinha recebido nessa semana muito bonita, de um pai nosso, que terminava com a vibração pelo planeta, nessa altura do Covid-19. E eu disse, ok, vamos ler juntos esta oração. E lembro juntos de oração. Depois, então, mandei um Grava Voz a explicar como é que iam ser as aulas, a explicar-lhes que eu ia controlar as presenças e que, além de controlar as presenças, eu ia dar a pontuação pela participação deles na aula. E, no fim, quando tudo isso terminasse, é que eles tivessem uma pontuação boa que iam ter um presente. Então, ficaram todos animados. Então, depois disso, eu mandei-lhes um vídeo, porque eu achei que era interessante começar a aula lá com uma coisa assim, mais tcham, para eles captar a atenção. Então, mandei-lhes um vídeo da... da parábola do bom semeador e disse-lhes, ok, vocês vão ver o vídeo e depois vão tomar atenção, vão apontar as coisas mais importantes que entenderam do vídeo e para depois nós vamos discutir sobre o assunto. Então, lá passei o vídeo, contei, conseguem ver o vídeo, todos disseram que sim. Então, eu fiz lá as perguntas, ok, quem nessa parábola, quem é o semeador e o que são as sementes? Então, eles lá foram respondendo. Depois, ok, vocês viram que essas sementes foram lançadas em quatro terrenos diferentes. Quais foram esses terrenos? O que que eles representam? Então, eles lá responderam e depois eu comentei um pouquinho mais sobre o assunto. Então, depois disso, começamos com o nosso manual, que é o manual do Jovem e a Doutrina Espírita. E a lição era ser jovem. Então, pronto, eu disse, ok, eu vou vos fazer perguntas, vocês vão responder e depois eu vou vos explicar o que é que o livro nos ensina, a resposta do livro. E vocês depois vão comentar e ver se querem acrescentar mais alguma coisa àquilo que responderam antes. Então, pronto, fui fazendo as perguntas, o que que é mocidade para vocês? Se tivessem que representar mocidade numa imagem da mocidade, o que que seria? Então, eles todos foram mandando imagens de jovens, todos felizes, juntos, alegres. E eu, ok, então fui dizer, ok, e que outra imagem? Mesmo sem serem jovens, felizes, como é que vocês poderiam apresentar outra imagem? Então, eles lá foram explicando. Depois, eu comentei sobre o conteúdo do livro e diz, ok, aqui diz que uma cidade pode ser, pode... é uma imagem como se fosse uma floresta verdejante, uma floresta verdejante, que é levada por ventos, atormentada por ventos e depois, através dela passa um leve sussurro. Por que que acham que é a floresta verdejante? E quais seriam esses ventos? E o que que seria o sussurro? Então, eles lá iam comentando e a gente ia falando sobre isso. Depois, ok, a próxima pergunta, quais são as características de uma cidade? Então, muitos também falavam sobre o assunto, depois eu falava sobre a resposta do livro. E, ok, o que que vocês acham da resposta do livro? Ah, sim, 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 por uma cidade. Temos muitos sonhos por uma cidade, nós temos muita fé no futuro. Depois, ok, então falamos para a terceira pergunta. Por que que é importante a disciplina na mocidade? Então, nós lá, cada um comentava a sua maneira e discutíamos sobre o assunto. E depois, a última pergunta da aula foi, qual é a melhor forma do jovem viver a sua mocidade? Que também deu, assim, algum debate. E o que eu vi na aula foi que os alunos eram super participativos. Alguns deles até que eram mais arranhados nas aulas desta vez. Não sei se por longe e nas câmaras sentiam-se mais à vontade, escreviam mais e participavam mais. Uns gostavam de escrever, outros também faziam uma gravação. Mas a aula aconteceu e foi bastante participativa. No fim, porém, se eles gostaram, todos um, muito. E terminamos já a aula com uma oração. Nesta meia eu fiz também a oração. Não é que eu gravo a voz, mas eu já lhes disse que nas próximas. Eu vou querer que um deles grava uma oração de abertura, outro grava uma oração de fecho, para que elas possam ser mais participativas. Então, essa foi a minha experiência. Eu estou à procura também e vou estar interessada em ver o que vocês têm para partilhar, para ir tornando-as cada vez mais ricas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de partilhar convosco. Tudo bom para todos e para os vossos evangelizandos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.